Aliança, Erika, pra quem vai noivar ou casar nesse fim de ano. Pronta a entrega? Pronta a entrega. Do número? Do número 10 ao número 33. Se não tiver, a gente faz a encomenda e 24 horas tá aqui. Por quê? É loja de fábrica, sucesso. Ouro com garantia, ouro 18 com garantia. Prata e folhado, é isso? Isso mesmo. Você pode comprar, olha, amigo secreto. Quantos presentes você tem aí? Vem pra cá, olha. Você pode comprar no atacado assim, fala, Erika. 10 peças e 35 reais, você já entra no atacado. 10 peças e 35 reais, já tá no atacado. Aceitando todos os cartões de crédito e cheque predatado. Exemplo, então, começando aqui. Pulseira de verloz, preço de atacado, 99 centavos. 99 centavinhos cada uma. Cada uma. Tá? Mais, aqui uma cartela com... Com seis brindos, tá? Folhada a ouro branco e ouro amarelo, saindo por 3,60. Margem de lucro pra quem revende, sucesso. Mínimo de 200%. Mínimo de 200%. Você vai ganhar um dinheirinho. Agora, você, revendedora, comprando acima de... 20 reais. Leva o kit. O kit da revendedora. Tá legal. Mas agora, anel, a gente vai falar? Anel de ouro, tá? Nós temos anéis de ouro a partir de 20 reais e 80 centavos. Olha só que presente. A partir de? 20 e 80. Temos vários modelos de anéis de ouro, tá? São muitos. Aqui só tá um pouquinho do que eles têm. O que você faz? Vem pra uma loja e olha... Se você vai presentear, se você vai comprar pra revender, não importa. Venha fazer sucesso com eles. Em Santo Amaro, Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, a Shopping Seter Fiesta. Telefone? 5, 2, 3, 9, 6, 9, 6. Aqui de segunda a sábado, das 10 às 10. E domingo, aliás, todas as lojas do meio-dia até as 18. Isso, até o Natal. Lojas de rua, das 9 até as 18 horas, na Lapa, o telefone é... 8, 3, 1, 4, 1, 5, 5. Santo André? 4, 4, 9, 8, 2, 6, 6. Tatua, pé! 2, 9, 4, 9, 9, 8, 8. Sucesso!